Bem-vindos a Meliati, cursos online. Aqui você fica por dentro dos melhores e mais vendidos cursos do mercado. Hoje temos o prazer de lhe apresentar o curso online de vôlei. Mas não é um curso de vôlei qualquer. Você irá aprender simplesmente com ele, Giovanni Gavio, essa verdadeira lenda do nosso voleibol brasileiro. Giovanni começou no esporte aos 12 anos de idade. Jogou em 10 equipes em sua carreira. Participou de mais de 400 partidas pela seleção brasileira, 30 campeonatos e disputou 31 partidas em jogos olímpicos. E você vai ter o privilégio de fazer um curso com esse verdadeiro campeão. Então assista nosso vídeo e saiba como melhorar seu jogo. Nesse curso, Giovanni irá compartilhar experiências, lembrar das primeiras manchetes, do seu início no esporte e dar dicas valiosas que o ajudaram a ser eleito o melhor jogador do mundo. Pela primeira vez, o público terá um dos maiores nomes do esporte nacional dividindo vivências e experiências de mais de 20 anos de quadra. Além do aprendizado com o bicampeão olímpico, o aluno vai entender como desenvolver habilidades e alcançar melhores resultados. O que treinar, como treinar, quais os fundamentos que precisam ser mais repetidos, quais os tatalhos que existem dentro de quadra. Tudo isso e muito mais em um curso pensado por Giovanni, que aplicou todo o conhecimento adquirido em duas décadas como atleta e mais de 10 anos à beira da quadra como técnico. Para quem é o curso? Atletas de vôlei, níveis iniciante e intermediário. Técnicos de vôlei, níveis iniciante e intermediário. Amantes do vôlei que desejam ter um entendimento melhor do jogo. O que você vai aprender? Técnicas para execução dos fundamentos. Movimento de pernas, braços, mãos e pés. Postura corporal. Exercícios que ajudam na evolução do jogo. Desenvolver estratégia mental. Quais requisitos para esse curso? Os alunos devem ter conhecimento de níveis básico e intermediário de vôlei, incluindo o entendimento de cada fundamento e das regras da modalidade. Será necessário dispor de um computador ou dispositivo móvel com conexão à internet. Então, agora que você já conhece um pouco sobre o curso online de vôlei com o Giovanni, está preparado para começar? Se você tem interesse em aprender tudo sobre o vôleibol, então confira o curso. No link abaixo de nosso vídeo, você terá acesso a mais informações passadas pelos próprios produtores com tudo o que você precisa saber antes de iniciar sua jornada no vôlei. Depois de adquirido, você receberá em seu e-mail um link de acesso ao curso. O acesso é vitalício. Você poderá assistir quantas vezes quiser, de onde estiver. Após a conclusão do curso, seu certificado ficará disponível dentro da sua área de alunos para impressão. Você tem também 7 dias de garantia. Isso mesmo. Se nesse período você achar que o curso adquirido não te serviu, então você poderá pedir o reembolso de 100% do valor investido. Agora chegou a hora de tomar uma decisão em sua vida. Realizar o curso. Sabe o que todas as pessoas bem-sucedidas têm em comum para atingir seus objetivos? Conhecimento. Torne-se um verdadeiro jogador de vôlei mesmo que você esteja começando do absoluto zero. Então não perca tempo. Uma jornada de milhares de quilômetros começa com um simples passo. Bom curso! Tchau! 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 Obrigado.